Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper. Olha o que nós vamos fazer hoje. Gente, ficou um mimo essa peça. É um porta absorvente higiênico. Só é colocar aqui. Aqui o rabinho da gatinha. Fechar e dar... fazer um lacinho aqui. Tá? Uma peça bastante útil, né? E fica muito bacana, muito bonita. Tá bom? Ah, deixa eu fazer um negócio pra vocês. Tem muita gente que me pergunta sobre máquina, né? Eu já tô aí pesquisando sobre... a respeito de uma outra máquina pra mim, dessa aqui. Pequena, mas que tenha aqueles pontos decorativos que a gente precisa tanto, tá? Então, logo que eu tiver essa máquina, eu já falo pra vocês. Tá bom? Então, meus seguidores, muito obrigado pelo carinho de vocês. Pelas palavras de incentivo sempre. E você que tá aí me assistindo e gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal. Não esqueça de ativar o sininho. Que toda vez que eu postar alguma coisa aqui no canal, você será avisado. Tá bom? Então, vamos... começar a fazer essa peça. Então, eu tô usando tricolinha, tá? Olha, nós vamos precisar de duas peças para o corpo. De 24 por 14 centímetros. Eu juntei, olha, as duas e fiz um quilte. Eu tô usando a manta acrilom. É aquela manta que faz metalacê. Tá? Mas quem quiser pode usar a manta R1, não aconselha a R2, porque ela é muito mais estruturada, tá? Vamos precisar de quatro peças. Duas para a principal e duas para o forro. Eu fiz aqui, olha, eu fiz aqui um metalacê bem básico, né? Vocês estão vendo. E aqui também. Gente, eu coloquei o olhinho... O botão... Ritas, né? Vocês podem colocar um feltro. Pode desenhar também. E aqui eu fiz com os pontinhos... Ponto cheio, né? Tá? Aqui ponto cheio e aqui aquele ponto atrás, né? Mas vocês podem usar uma canetinha dessas ou daquela outra para tecido e fazer. Facilita bastante. São quatro peças. Deixa eu arrumar essas aqui. Que tem que ficar do mesmo tamanho. Pronto. Então, aí o que nós vamos fazer? Arredondar essas partes aqui. Olha. Fazer uma... Eu usei... É só uma referência, tá? Eu usei essa tampinha, que ela tem cinco centímetros de diâmetro. Mas vocês podem fazer a mão livre mesmo. Só arredondar, tá? E fica certinho. Agora, como eu já marquei, já arredondei direitinho, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou cortar. Por cima da marcação. Por cima da marcação. Por cima da marcação. Pronto! Agora nós vamos fazer isso. Eu vou fazer porque é tão simples colocar direito para cima. Aqui, avesso com avesso. Fica mais fácil. Essa aqui também. Avesso com avesso. Vou usar esse viés que ele tem de largura. Três centímetros e meio. Mas vocês podem fazer com tecido também, então vou usar o pronto. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu juntei nessas duas partes. Essa parte arredondadinha fica para cima. Eu vou colocar aqui o viés. Vou aqui desse lado. Lá do avesso. Vou costurar, passar um pezinho de máquina aqui, tá? Aí eu vou dobrar e faço o acabamento aqui na frente. Ok? Vou fazer isso aqui nessas duas peças. Depois que eu fizer isso, eu vou posicionar... Deixa eu fazer isso e a gente continua, tá? que é para ficar melhor para vocês, tá bom? Então, posicionei aqui o viés. Tem um vídeo aqui no meu canal ensinando como pregar viés de forma fácil, tá gente? Eu vou deixar o link aqui abaixo, tá? Para vocês acessarem. Quem tiver dificuldade, isso é muito simples, tá? Então, aí o que eu vou fazer agora? Vocês vão precisar ou cianinha ou o próprio viés. Olha, a cianinha aqui para fazer o rabinho, tá? Uma peça de 19 centímetros. Aquela cianinha fininha, tá? E duas para as orelhas. Deixa eu ver se isso aqui está melhor para abrir assim. Duas peças de 10 centímetros e meio, tá? Olha, eu cortei e eu sempre faço isso, olha, para não desfiar. Assim, tá? Tomar cuidado isso para ficar de criança. Então, vamos começar aqui pelo rabinho. Olha, gente, isso aqui eu não tenho nem como falar para vocês assim, olha, eu centralizei aqui e fiz uma voltinha simulando o rabo, tá? Então, vamos começar aqui pelo rabinho da gatinha, né? Aí, o que nós vamos fazer? Pega essa peça e vai posicionando aqui. Pronto, olha, esse aqui é o rabinho. Aí, passa uma costurinha pelo meio dessa cianinha. Mas pode também posicionar um viés bem fininho que funciona. Ou uma cordinha. Gente, deixa a imaginação fluir, que é a melhor coisa que tem. Agora, vamos aqui da parte da orelhinha. Aqui, eu encontrei o meio, marquei e do meio para cá, eu marquei dois centímetros e meio para um lado e dois centímetros e meio para o outro. Do dois centímetros e meio para cá, eu marquei cinco centímetros. Aqui. Deixa eu até marcar melhor aqui. Olha, cinco centímetros. Nessa marcação para cá. E aqui também, nessa marcação para cá, cinco centímetros. E aí, eu vou pegar essa peça e posicionar essa partezinha aqui, que vai ser as orelhas. Posiciono aqui. E aqui. E aqui. Pronto. Vou passar uma costurinha só para prender essas partes, que depois vai ficar assim, ó, nas orelhinhas. Tá? Depois que eu passei essa costurinha, eu passei também aqui. Aí, nós vamos medir o viés. De que forma? Vamos fazer assim, ó. Que nós vamos passar o viés em toda a volta, né? Pronto. Isso aqui já medimos. Aí, vamos encontrar aqui o meio. Só para medir. Aqui é o meio. Então, nós vamos começar medindo a partir daqui. Para não ter que fazer toda essa volta. Vamos fazer assim. Eu vou fazer toda a volta com vocês, olha. Aí, começa a medir. Ou então, fazendo assim, gente, que é mais fácil, olha. E aí, vocês vão encontrar aqui 71 centímetros. Eu vou aumentar aqui, 1 centímetro e meio. Então, se deu 71 centímetros, nós vamos precisar de 72 centímetros e meio. Tá? Aí, eu vou medir o viés de 72 centímetros e meio. Deu aqui. Vou cortar. E vou fazer isso. Colocar direito com direito. E passar uma costurinha, o pezinho de máquina. Só que esse pezinho de máquina, eu gosto de passar para o acabamento ficar melhor. Com essas laterais abertas. Passo o pezinho de máquina e depois eu volto para cá. Nós vamos precisar, para o fechamento dessa peça, 2 peças de viés de 20 centímetros. Acho que eu vou colocar aqui. 20 centímetros. A largura é a mesma. 3 centímetros e meio, tá? Que é o mesmo viés que vocês estão usando para o corpo. Tá? Então, aí o que eu faço nesse aqui? Eu vou fazer isso. Dobro a lateral. Aí, eu estou dobrando assim, olha. Uma vez. Para cá. Assim. E dobro mais uma vez. Fica assim. Aí, eu vou passar uma costurinha para prender isso aqui. Tá? Depois que eu fizer isso, Quando eu for posicionar, fazer o fechamento do viés, Eu vou Posicionar bem no meio, na marcação, Essa peça. Tá? Só que eu vou posicionar do outro lado. No meio do outro lado. Porque eu vou fechar ela para cá. Aí, eu encontro o meio aqui, olha. E posiciono. Faço isso dos dois lados. Tá? Então, já posicionei as orelhinhas, o rabinho, aqui. Encontrei o meio aqui, já. Olha, aqui nessa parte, já posicionei as duas pecinhas, né? Bem no meio. Agora, nós vamos fazer isso para finalizar. Aqui tem o viés, olha. Juntei as duas partes, fiz a costurinha assim, aí depois eu dobro as laterais. Aí, eu vou fazer isso. Nós vamos fazer isso, olha. Vamos colocar para o lado daqui. Lado de trás, né? Da peça. Aqui tem o meio. Aí, eu faço assim. Voltando a informar que eu tenho vídeo ensinando a fazer isso aqui, tá? Posicionar o... Como pregar viés. Olha, aqui eu encontrei o meio, né? Desse aqui também. Eu estou fazendo isso aqui para facilitar. E eu vou colocar aqui. Posiciono. Nesse caso aqui, fica mais fácil. Aí, eu vou costurar... Gente, quem não tiver habilidade, vá colocando o alfinete em toda a volta, tá? Aí, eu vou fazendo isso aqui, tá? Vou posicionando, olha, o viés em toda a volta. E depois, só é virar e concluir. Nós vamos fazer isso, tá bom? Gente, vamos começar com o pezinho de máquina. Eu estou começando pelo meio, aonde tem a costura, tá? A emenda do viés. Então, vamos lá. A emenda do viés. 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 Então, gente, a peça está pronta. Olha que peça linda que ficou. Olha aqui as orelhinhas, né? Rabinho. Aqui coloca os absorventes, tá? E aqui fecha. Pronto. Ajeita direitinho o laço, né? Uma peça muito bacana e apresentável, né? Então, gente, peça pronta. Olha, coloquei até aqui o absorvente, né? Nos dois lados, tá? Nos dois lados, tá? Deixe os comentários de vocês, aproveite bastante essa peça que é maravilhosa. Obrigada pelo carinho de todos vocês. Grande beijo, se cuide e até o próximo vídeo.